E se você pudesse ir para uma terra onde a paz não é apenas um sonho? Uma espécie de abrigo que te permitisse desconectar. Um refúgio do estresse do dia a dia. Um lugar que despertasse os sentidos. Onde a imaginação não tem compromisso com o tempo. E se eu te disser que esse lugar já existe? Eu te mostro o caminho. Vamos? Neo Guarani. A Terra Sem Mal.